Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo onde estamos preparando tudo para a chegada da mãe Crisa e o pai Crisa aqui nos Estados Unidos. Se você perdeu os últimos vídeos com todos os detalhes, corre lá assistir, pessoal, que tá demais, demais, demais mesmo. E no vídeo de hoje, estaremos fazendo uma super faxina nessa casa aqui, porque vocês não tem noção ou não, principalmente no quarto que eles vão ficar. E vamos deixar o quarto deles bem lindo, a minha irmã me deu uma ideia para mudar lá o sofá-cama, que vocês sabem, o quartinho do fundo, para quem me acompanha, sabe como que é aqui em casa as coisas. Então, gente, muita coisa vai mudar, vai ficar lindo, cheiroso, perfeito, tem muita coisa para fazer. Já tá tudo decorado para o Natal, o que já é ótimo, né, tá tudo maravilhoso a decoração, mas a casa tá suja, minha gente, tá suja. Então eu preciso fazer uma super faxina no banheiro, esfregar tudo, tem que limpar tudo, né. Receber visita não é fácil, viu, minha dona de casa, não é fácil não, mas é maravilhoso e eu tô super, super animada, não vejo a hora. Chega de levar, porque tem muita coisa para fazer, tira pó, limpa a rodar a pele, limpa a janela, lavar com o abertor, a lista tá enorme, gente, coisa para fazer e eu vou levar vocês comigo, então bora lá. As compras estão feitas, tudo aqui, o Tico tá indo ali, tem roupa para dobrar, minha casa tá uma zona, gente, ó, quantidade de coisa aqui para guardar ainda. Né, Tiago, tá uma zona aqui, vamos ligar a árvore, porque eu desligo sempre que eu moro em apartamento, né, gente, deixar a árvore ligada é perigoso. Ai, tem muita coisa a fazer, bora guardar tudo isso e começar a organizar o quarto deles, limpar a cozinha, já lavei tudo a louça ontem, tem que guardar essas coisas que estão aqui. O meu banheiro eu já lavei tudo ali dentro hoje, só falta estocar para eles, aí tá uma bagunça aqui ainda, tem que limpar e organizar. Gente, tô aqui na lavanderia, ó, para lavar todos os cobertores. Vocês sabem, né, que a minha máquina lá em casa estragou, não lava cobertor, só lava roupa. Então os cobertores, eu venho aqui também, não é sempre para lavando cobertor, tudo bem, né. Cabe um monte nessa máquina gigante, mas ela custa caro também. 7 dólares, olha a quantidade de moeda que vai, 34 moedas. Vim pegar a moeda arada, gente, olha, 20 dólares em moeda aqui. Máquina que tem, viu, gente, pô, tudo lavando roupa parada. E a situação do quarto deles, no momento, pessoal, tá uma zona, uma zona, uma zona, bora lá fazer esse negócio aqui ficar bonito, porque tá feio, viu. Só organizei até agora esse closet aqui, que vai ter um espaço para eles colocar a mala, pendurar roupa, e assim espero que dê tudo certo, né, minha gente. Se vocês precisarem mais espaço, a gente dá um jeito. É tanta bagunça para todo lado, gente, tem hora que eu nem sei, ó, o Tico aqui. Tico, eu vou espreiar? Ó, ó, tem hora que eu nem sei o que fazer, viu, minha gente. Tô rodando igual barata. Tico, eu vou espreiar? Tico. Tico, eu vou espreiar. Tico, eu vou espreiar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu amo esses daqui de maçã, gente Bonita a coca Embalagem de Natal Vou colocar só algumas aqui também E pronto, pessoal Estava acessida aqui a geladeirinha deles com bastante água Porque o meu pai bebe muita água Então, prontinho Agora vamos para a próxima atividade aqui Música Bem clássica O meu pisca-pisca é maior do que a árvore Acabei de abrir a estrelinha, gente Mas ela brilha também, ó Mas acho que não precisa não Vou tentar só enfiar ali ela Vai ficar bonitinha aqui Ah, perfeito Porque as outras lá estavam muito grandonas Música Tava aqui conversando com a minha irmã, gente E tirei o tapete Claro que para aspirar Mas o que acontece, gente? Estou achando que está muito estranho o sofá virado assim para a TV Eu acho bom porque dá para assistir bem a televisão, né? Mas ela está achando que eles vão ter mais espaço Se eu virar o sofá para aquele lado lá O quarto é pequeno, né? Mas tem que se virar com o que tem, né, minha gente? Então, vou ter que virar Vamos ver se vai ficar melhor E ela falou que a mãe gosta de dormir virado para a parede Então, acho que até melhor para evitar para ela de cair e coisa e tal, né, gente? Música 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 Agora uma das coisas que eu falei para eles que eles não precisavam trazer, gente Era shampoo e condicionador Porque aqui em casa, ó Tem ainda as cuponagens que eu faço Também escova de dente Que eu peguei lá do banheiro Tem bastante Você sabe que cuponagem isso aqui é sempre de graça Então não percam os meus vídeos de cupom Que eu vou fazer cuponagem com eles Esse aqui é para fio dental Pai ama desses daqui, gente Então tem bastante que dá para os dois Comprei um chiclete também Essas daqui são umas máscaras de colágeno e retinol Bem legal para eu fazer com eles Tem pantufinhas aqui Esse daqui eu devia ter comprado uma azul para o pai, né? Mas não achei, gente Então eu peguei assim mesmo na hora lá, rapidão E vamos montar agora a nossa cestinha aqui Para deixar aqui para ele Tá linda esse daqui, ó Ficou assim a cestinha, pessoal Com as pantufinhas Tudo certinho Se precisar de mais uma coisa A gente corre no mercado buscar Tô acabada? Tô acabada Tô desde as 7 horas da manhã na Lida E agora são 10 da noite É o que aconteceu, minha gente Foi um dia corrido Vocês viram aí Tô muito cansada Porque, gente Esse quarto aqui É um quarto que Desde quando eu mudei nessa casa Para quem acompanha Sabe que eu preparei esse quarto aqui Do jeitinho Com televisão Fui atrás daquele sofá cama Também peguei aquela geladeirinha Vocês viram a saga que foi Para pegar essas coisas E esse quarto aqui Tava de um jeito Porque agora Minha irmã me deu uma ideia, gente E eu fiz a ideia dela Então eu tava com ela gravando Ela tava aí dando essa ideia No telefone E eu tava colocando as coisas no lugar Mas eu tava falando Ai, Senhor do céu Tô muito cansada Não tem noção, gente Não tem noção Dessas horas da noite Eu tava aqui mudando tudo E vou mostrar pra vocês Como que ficou o quarto Que tá de um jeito Que nem eu nunca vi Antes Tá muito mais espaçoso Do jeito que tá A gente mudou o sofá Olha só Vou mostrar tudo pra vocês Ficou lindo Bem-vindos ao quarto Da mãe Cris e do pai Cris Ou seja, hotel, né, minha gente Porque ficou tão bom aqui Que até o Dylan falou Que quer se hospedar Olha só que lindo que ficou, gente Esse quarto Eu tô chocada Porque é um quarto pequeno, né Mas tá lindo demais, gente Ficou um sonho esse quarto Tá bem arrumadinho Coloquei aqui, ó Um tapetinho aqui Olha o tanto de espaço A porta abre até o final Achei que não ia abrir Porque o sofá, a cama Ele era de assim E a minha irmã me deu a ideia De colocar lá, gente Ficou maravilhoso na janela Daí aquele abajur era lá E agora tá lá Então a TV ficou no mesmo lugar Coloquei um espelho ali Que não tinha esse espelho A geladeirinha ficou assim de ladinho E é isso, gente Ficou maravilhoso demais Deixa eu mostrar pra vocês Os detalhes aqui agora A cestinha que a gente colocou aqui junto De higiene Com vários produtinhos Pra eles não precisarem trazer Pantufinha super fofinha Delícia E aqui tá os pijaminhas do Grinch Pra eles usarem, gente Eu tenho um também Pra todos nós combinar Celebrando aí, né, dezembro Maravilha Vamos se vestir de pijaminha juntos Só falta colocar a fronha Desse aqui que tá lavando Terminando de lavar Dessa colcha ali Daí vai ficar perfeito aqui, gente Mas ficou linda essa colcha aqui Tá bem confortável o quartinho A luz LED da TV tá bem legal E outra coisa que eu fiz, gente Foi liberar essas gavetas Que é pra eles Colocar as roupas deles aqui Tirar da mala Porque, né, dói as costas Ficar abaixando Pra pegar as coisas da mala toda hora E deixei espaço aqui também, ó Pra colocar as malas aqui dentro Bem organizadinho Tem mais água ali se precisarem A geladeirinha tá estocadinha Maravilha E aqui tem uns docinhos maravilhosos Foto nossa E a arvorezinha que deu um toque, né, gente De Natal aqui pro quartinho Que ficou maravilhoso E bem aconchegante Então tá sim tudo Esperando ele, gente Ai, nem acredito que tá tudo no lugar Foi um trabalhão Vocês não tem noção não, gente Pintou o ó do borogodó Tudo limpinho da cama Maravilha E ele vai ficar aqui Do ladinho dessa arvorezinha Que eu fiz, gente Ano passado Com a mãe do Dylan E com a irmã dele Nós fomos num lugar Que pinta gesso, sabe? Não é gesso Sei lá que tipo de material Que é assim Cerâmica Ficou muito bonitinho Eu que pintei O fogão tá limpinho Agora vou colocar aqui a toalhinha Amei, amei, amei Fofo demais Tirar esse negócio daqui Bem natalino Já troquei também Pessoal tem Netflix Aí tem Hulu Tem várias coisas pra vocês assistirem O Prime Video Então vai ter em português Porque já mudei a linguagem também E esse ser vergonha, gente Que não moveu uma patinha Pra me ajudar E já tá no cobertor limpo Olha que ser vergonha Mas dá pra brigar, gente Não dá Porque tem um fofinho Mamãe Tão fofinho Tão ser vergonha Ah, o Tico tá lá no meu quarto Mamãe Você é um ser vergonha Linda demais Mima, mamãe Hum, fofinho Desculpa que a mamãe acordou você Então, gente Aqui tá tudo organizado Tenho que fazer o cartaz ainda Tenho aqui coisas pra embrulhar Muito presente E tá tudo lindo Perfeito E no lugar, gente Aqui a sala Ainda tem que colocar ali As meias deles Tem a da mãe e do pai Que é a inicial deles E no próximo vídeo Vocês vão ver tudo E é isso aí, pessoal Pro vídeo de hoje Tá chegando, tá chegando a hora Tá tudo lindo Perfeito Aconchegante Tá maravilhoso Até o Dylan Que a mãe dele falaram Que gostaria de se hospedar aqui Seria incrível demais O pessoal falar Que tá parecendo um hotel Cinco estrelas Tão lindo que ficou Tá tão aconchegante a casa Com uma vibe de Natal O cheirinho Tá incrível Cheirosa a casa Então, espero que vocês tenham amado O vídeo de hoje E no próximo, gente Ai, ai Vamos para o forco Vamos para o forco Não tem noção não Que é a felicidade Vocês vão ver tudo Como que vai ser Então, não percam Todos os detalhes da viagem Eles vão estar vlogando Eles não fazem esse tipo de coisa, né Pessoal, nos dias a dia deles Mas, eu pedi para eles Gravarem um pouquinho Para vocês De como que vai ser a viagem deles Contando os perrengues Coisa e tal Então, não percam Os próximos vídeos Muito obrigada por assistindo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha E eu vejo vocês No próximo vídeo Como incrível Foi incrível Tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho